Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político e estou aqui no Centro Esportivo 1º de Maio, na Zona Norte de Porto Alegre. Qual é o endereço aqui? Centro 1º de Maio, vocês vão encontrar pelas redes sociais, e o que eu posso mostrar para vocês agora é o que está acontecendo, isso aqui é da prefeitura de Porto Alegre, vocês pagam apenas a passagem para vir para cá, bem assim, uma foto 3x4, comprovante de residência da região da Zona Norte de Porto Alegre, das proximidades da região aqui, e mais nada. E a carteira de identidade para comprovar que você é mesmo você, você faz uma carteirinha na hora, é das 3 horas às 5 horas, de graça, para toda a comunidade, piscina de graça. Piscina de graça aqui em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Zona Norte de Porto Alegre, para quem quiser, com toda a comunidade. Então, aquelas pessoas que estão passando calor aqui em Porto Alegre, que não tem condição de ir para uma praia, uma coisa assim, eu estou recomendando para vocês, eu sou cientista político, tenho nível superior, até pratico academia e tudo, mas eu não tenho piscina, e na minha academia não tem piscina. Então, a forma que eu encontrei de ter piscina é essa, tá? Na minha casa eu não tenho, né? Então, se você quiser, quiser passar algumas horas dentro de uma piscina, é de domingo a domingo, todos os dias, aqui em Porto Alegre, no C Prima. Só completando, aqui é Rua Camuati, esquina com a São Nicolau, Praça Camuati, é bairro Santa Maria Gorete, ok? C Prima, Centro Esportivo 1º de Maio. Certo, piscina com a piscina.